Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem, Comportamento Térmico dos Gases. Meu nome é Grace Silva e a aula de hoje é a aula 7, Resolução de Questões. Se você ainda não é inscrito no canal Nacado em Brasil, se inscreve agora, dá uma olhada em todas as playlists disponíveis, temos cursos de todas as disciplinas, eu já tenho vários cursos disponíveis, cursos de calor, de energia térmica, de trabalho e energia, força e movimento, comportamento térmico de sólidos e também tem um vídeo muito legal ensinando como estudar Física para o Enem em 10 passos. Se você ainda não viu, não perde a oportunidade, se inscreve no canal e olha todos os cursos disponíveis. Vamos resolver a questão da Unip, São Paulo. Uma dada massa de um gás perfeito está a uma temperatura de 300 Kelvin, ocupando um volume IV e exercendo uma pressão P. Se o gás for aquecido e passar a ocupar um volume 2V e exercer uma pressão 1,5P, sua nova temperatura será item A, 100 Kelvin, B, 300 Kelvin, C, 450 Kelvin, D, 600 Kelvin, ou item E, 900 Kelvin. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar os dados fornecidos no enunciado. A questão nos deu a temperatura no estado inicial, esse estado inicial a gente vai chamar de V1, ou, perdão, estado 1, na época eu falei olhando para a variável já. Então, estado 1, então a temperatura T1 é 300 Kelvin, o volume V1 é V e a pressão P1 é P. A questão não nos forneceu para volume e pressão dados numéricos. Então, a gente deixa as próprias variáveis fornecidas. E o estado final a gente vai chamar de estado 2, né? Então, o volume final V2 é igual a 2V, né? Só que se você reparar, o V, ele é o volume no estado inicial. Então, tanto faz a gente chamar de V como V1, tá? Mas, para a gente não se perder quando for aplicar a lei geral dos gases ideais, então, vamos dizer que quando ele fala V, se refere ao volume inicial. Então, se o volume no estado final é 2V, então, isso significa que o V2 é igual a 2V1. E a pressão no estado 2, P2, é igual a 1,5Pi, né? No caso, 1,5P1, tá? Então, vamos aplicar a lei geral dos gases ideais. A gente tem pressão, volume e temperatura no estado inicial, o estado 1, igual a pressão, volume e temperatura no estado final, 2. Então, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. P1 vezes V1, a questão não nos deu dados numéricos, então, a gente repete essas variáveis. E T1 a gente tem, que é 300, então, substituímos. Onde tem T1 por 300, igual a P2. P2 é igual a 1,5P1, né? Então, a gente substitui onde tem P2 por 1,5 vezes P1. E V2, ele é igual a 2 vezes V1. Então, a gente substitui V2 por 2V1. Tudo isso dividido por T2. T2 é a temperatura que a gente quer saber, né? A nova temperatura, ou seja, a temperatura no estado final. Então, a gente repete T2. Então, o que a gente pode fazer aqui, como P1 e V1 estão em ambos os lados da igualdade, a gente pode simplesmente simplificá-los, né? Cancelá-los, cancelá-los. Então, P1 vezes V1, cancelo de um lado e cancelo do outro. Então, vai sobrar o quê? 1 sobre 300, igual a 1,5 vezes 2 sobre T2. Resolvendo, né, meio pelos extremos, a gente vai ter T2 sobre 300, igual a 3 sobre 1. Então, resolvendo mais uma vez, a gente vai encontrar que T2 é igual a 300 vezes 3, né? Então, T2 é igual a 900 Kelvin. Então, o item correto é o item E, 900 Kelvin. Vamos começar resolvendo uma questão da Pucamp, São Paulo. Um gás perfeito é mantido em um cilindro fechado por um pistão. Em um estado A, as suas variáveis são PA igual a 2 atm, VA igual a 0,90 litros, TA igual a 27 graus Celsius. Em outro estado, B, a temperatura é TB igual a 127 graus Celsius e a pressão é PB igual a 1,5 atm. Nessas condições, o volume VB em litros deve ser item A, 0,90, item B, 1,2, item C, 1,6, item D, 2, ou item E, 2,4. A primeira coisa que nós temos que fazer quando resolvemos uma questão de física é anotar os dados que são fornecidos no enunciado. Nessa questão, a gente tem pressão em A, né? PA igual a 2 atm, VA igual a 0,90 litros, TA igual a 27 graus Celsius. Quando a gente trabalha com o estudo dos gases, a gente sabe que a temperatura é dada em Kelvin. Então, se está em Celsius, a gente tem que transformar para Kelvin. Então, a temperatura em A, que é 27 graus Celsius, em B, perdão, ela vale, em Kelvin, 300 Kelvin. Basta a gente somar a temperatura em Celsius mais 273. O volume VA é igual a 0,90 litros, né? A questão disse. E a pressão em A é igual a 2 atm. A temperatura em B é 127 graus Celsius. Mais uma vez, a gente tem que somar com 273 e converter para Kelvin. Então, 127 mais 273 é igual a 400 Kelvin. A pressão em B é igual a 1,5 atm. Então, VB é o que falta a gente encontrar. Então, nós vamos aplicar a lei geral dos gases ideais, né? PA vezes VA sobre TA, igual a PB vezes VB sobre TB. Então, a gente tem o estado de um gás inicial, onde esse estado é o A, igual ao estado final, onde esse estado é o B. Então, aqui temos a equação, né? A lei geral dos gases ideais. E a gente vai substituir os dados. PA equivale a 2 atm, então a gente substitui. VA é 0,9 litros, então a gente substitui em VA. TA, a gente calculou e encontrou 300 Kelvin, então a gente substitui TA por 300. igual a PB, é 1,5 atm, então a gente substitui por 1,5. VB, a gente não tem, então a gente repete essa variável. E TB, temperatura no estado B, a gente calculou e encontrou 400 Kelvin. Então, substituímos TB por 400. Resolvemos os produtos. 2 vezes 0,9 é 1,8 sobre 300, igual a 1,5 vezes VB é 1,5 VB, dividido por 400. Então, a gente aplica 1,5 pelos extremos, né? Multiplica em cruz. E nós encontramos, portanto, 1,8 vezes 400, 720. E 1,5 VB vezes 300, 450 VB. Como nós queremos calcular o valor de VB, a gente tem que isolar ele, a gente tem que deixar ele sozinho. Então, VB vai ser igual a 720. O 450 que está multiplicando VB passa para o outro lado da igualdade como dividindo, né? Está multiplicando, então ele passa dividindo. Então, VB é igual a 720 dividido por 450. Essa divisão é igual a 1,6 litros. Então, o volume no estado B vale 1,6 litros. Então, o item correto é o item C, 1,6. Muito obrigada por ter assistido até aqui e te espero no próximo curso.